Fala aí galera, aqui quem fala é o Yudi, de volta para mais um vídeo E hoje galera, voltei, voltei com tudo, voltei pra ficar Primeiro vídeo do ano de 2018 Esse ano eu juro que vou postar mais vídeos do que ano passado Mas galera, esse jogo aqui vocês já devem ter reconhecido Esse é o God of Stickman 3 Exato galera Vocês podem estar percebendo que eu estou mais fraco Mas é por um bom motivo, tá? Basicamente acabou que o jogo atualizou e eu tinha desinstalado o jogo Então quando eu descobri que ele atualizou, eu reinstalei na hora E galera, eu já venci a fase que desbloqueia pra mim comprar o extinto superior Vai custar 30 mil esferas do dragão É galera, a vida não é fácil Melhora aqui assim a energia Galera, eu vou dar aqui um corte, tá? Galera, voltei E agora eu voltei com tudo Que é a hora que eu ultrapassei aqui E vamos lá Fase 85 Olha lá Desculpa aí se vocês ficarem surdos O que? O céu dourado? Ou mais um Ou parcialmente dourado É Esse daqui eu não me lembrava Ou será que ele já tinha antes? Só que eu Ih, perdi! Ah não galera Agora eu não vou aceitar não galera Não vou aceitar Eu não irei aceitar ter perdido para o céu dourado Porque caramba galera Vocês sabem como é que eu tô poderosa aqui na João Não sabem? Vocês se lembram, né? Vocês se lembram? Ah não galera Eu vou aceitar Mas vou dar mais um corte, tá galera? Pra ver se... Caso eu vença o céu dourado Eu volto com vocês Caso não, esse vai ser o fim do meu canal Fui! Galera, eu voltei aqui Dei um corte Eu não tentei vencer o céu dourado Eu menti pra vocês Eu treinei pra ficar mais forte que o céu dourado Exato galera Ah, mas e o UD? Como é que você conseguiu treinar em tão pouco tempo Pra vencer o ser que você não estava com... Você não está... Pra vencer mesmo com todo o seu poder E o de vencer Viu só galera? Esse foi o meu segredo Galera, o meu segredo aqui Eu basicamente Trapassei o... Zoeira galera Essa foi total zoeira Aham É galera Aí Aí galera Eu vou fazer aqui um negocinho aqui É... Espancar o Kamehameha nele Isso Pronto galera Espancar o Kamehameha no inimigo Aham Pronto galera Pus mais vida no meu personagem Pra eu vencer melhor Os inimigos É como conseguir vencer Não sei Uma jabuticaba Vencer esses inimigos do jogo É como conseguir vencer uma jabuticaba É moleza É, tá bem galera Agora eu exagerei nas piadinhas Mas até que são boas Até que a minha piadinha foi até que mais ou menos Aham Galera Se eu parar de falar em alguns momentos É que eu tô Como é que eu posso dizer Ah, não sei como é que eu posso dizer Eu tô me concentrando Entendeu galera Desculpa galera Desculpa galera Se esse vídeo tiver muitos cortes Mas é por causa que eu tô meio Ocupado hoje Tô de brincadeira galera É por causa que eu tô É por causa que eu não quero ter que atrasar a vida de vocês Tipo Ah Fazer vocês assistir Tipo Não sei Trinta minutos de vídeo Só por causa que eu tenho que coletar Tar pontos Pra poder Só por causa que eu tenho que coletar XP Pra poder Evoluir os meus personagens Então Não quero que vocês tenham que assistir Trinta minutos Vídeo Ah galera Outra coisa Deixem o like E se inscrevam no canal Se não forem inscritos E também vão no YouTube Gamer Pra Pra Ai esqueci o que eu ia dizer galera Ai droga Esqueci o que eu ia dizer Deixa eu lembrar Ah lembrei 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 Pra se inscrever no canal dos outros youtubers de jogos Pra dar uma força Isso é pra os outros youtubers Ah é Outra coisa galera Deixem muito like nesse vídeo A meta de likes desse vídeo aqui Vai ser Três likes Entendeu galera Três likes E vários comentários Sobre o que é que eu posso gravar Minecraft Voltou ativa Então Todo tipo de jogo Eles podem pedir Vários tipos de jogos Minecraft Survival Craft Block Story Continuar com esse jogo aqui Fazer uma série Na verdade Na verdade eu já to pensando em fazer Esse daqui Já é o segundo episódio Dessa série Né Desse jogo Bem Deixa eu pensar Algum outro jogo que eu tenho aqui no meu celular É É eu só tenho esses jogos aqui no meu celular mesmo Já sei Pac-Man Eu tenho Pac-Man aqui no meu celular galera Eu não estou de brincadeira Eu tenho mesmo Pac-Man aqui no meu celular Tá galera Esse vídeo tá ficando meio grande Esse vídeo Eu não sei quanto tempo eu acho que eu posso pôr nesse vídeo Né Eu sei Agora o YouTube mudou as regras do YouTube Pra um vídeo poder ter monetização Caso o youtuber ganhar dinheiro com um vídeo Precisa de 48 horas assistidas Nesse vídeo E Eu acho meio difícil Eu conseguir 48 horas assistidas Em um vídeo meu Que é um Que é É um vídeo hiper chato Os meus vídeos Meus vídeos só tem conteúdo chato Então galera Por favor Dá uma força galera Se inscreve no canal Dá o like E Não sei mais o que dizer Galera Eu pelo menos acho que o vídeo tá ficando grande Eu não sei com quanto tempo aqui tá o vídeo Só que eu não tô olhando aqui o cronômetro de tempo de vídeo Mas deve tá meio grande Deve tá mais ou menos com uns Não sei Deixa eu pensar Uns Cinco minutos É Deve tá com uns cinco minutos já Cadê Deixa eu olhar aqui Nossa galera Já tá com nove minutos Nossa Nunca gravei um vídeo tão grande assim É É Mas galera Esse é o primeiro vídeo do ano Se estão gostando Parabéns Vocês não Não sei Vocês Não sei Não sei o que eu digo Já sei Parabéns Vocês Não acham meu conteúdo chato Diferente da maioria das pessoas Que acham meu conteúdo Um lixo É Mas galera Esse tá sendo o vídeo Mais demorado Da história Do meu canal Talvez eu possa Não sei Fazer uma live Não sei É sério Eu com certeza Não sei Eu posso fazer uma live É galera Eu ainda tô Me preparando Pra esse ano Então Se vocês Escutarem Eu de Na verdade Não eu Se vocês escutarem Uns barulhos De ferro Ou umas outras coisas No meio Dos vídeos Esse vídeo aqui Já tá mais tranquilo É por causa Que eu Ainda tô Arrumando Eu tô Jogando Aqui o jogo Do celular No celular mesmo E Eu tô Ao mesmo tempo Arrumando Aqui as coisas Hoje eu não tô Arrumando Tanta coisa Assim De plástico Metal Mas Calente De arrumar Aqui Uma coisa Aí galera Desculpa aí Eu derrubei No chão Derrubei No chão Galera Não se preocupem Se vocês Escutarem Alguns barulhos De É o meu cachorro Eu tenho Um cachorro Aqui em casa É A vida Não escolhe A pessoa A própria Pessoa Escolhe A vida É como Eu sempre Digo Quanto Menos Melhor Ai Porcaria Galera Ai Ai Galera Eu agora Tô lidando Com canetas Várias Várias Coisas Plástico Eu só sei Se vocês Ficarem Escutando Alguns Barulhos Né Ih Caiu Aqui No Móvel Caiu Aqui No Móvel Calma Aí Galera Ai Caiu 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 No No chão Quicou Pro Móvel Depois Bateu Na cadeira Nossa Caiu No chão De novo Nossa Caiu No chão Ai Droga Droga Eu sou um Desastrado Tudo imenso Galera Mas Tudo bem Galera Voltando Pro vídeo O vídeo Deve Tá Com 10 minutos Agora Não sei Quanto tempo Tá Eu não tô Olhando Aqui Quanto tempo É que tem O vídeo Mas Vida Nossa Tô Bem Poderoso Ai Magia Esse Ainda Esse Ainda É o Primeiro Vídeo Do Ano Então Vai Vai Tá Meio Bagunçado Tudo O Horário Do Vídeo Vai Tá Meio Bagunçado Também Então Galera Ah É Esqueci De uma Coisa Deixem O Like Se Inscrevam No Canal E Ativem O Sininho Pra Receberem Todas As Notificações E Tchau Tchau